Bom, bom dia a todos. Meu nome é Vera, eu sou dentista de formação, trabalhei no Ministério da Saúde nos últimos 17 anos em Brasília, fui para lá como sanitarista, que sou, sou mestre de saúde coletiva, com foco em controle de doenças e agravos e acabei me especializando em doenças tropicais, que não tem nada a ver com dentista, mas foi uma experiência riquíssima, trabalhei com malária, fui para a Amazônia num projeto internacional, trabalhei três anos numa cidade na ilha do Marajó, no Pará, depois eu fui para o Acre trabalhar com malária também, então digamos que hoje o que eu mais domino é malária, né, apesar de ser dentista. Trabalhei com febre amarela, trabalhei na área de vacina do Ministério da Saúde, doenças de Chagas, DST, AIDS, HIV, hepatites virais. Depois eu resolvi não trabalhar mais como consultora de organismo internacional, que eu trabalhava pela Organização Pan-Americana da Saúde e voltei para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde eu já havia morado e trabalhado como dentista. E resolvi retomar a minha vida, não quero ficar sem fazer nada e fiz um curso de laser terapia, que é uma tecnologia nova para várias coisas que você pode fazer, tratar feridas e tirar o sofrimento das pessoas, os edemas, as dores, um monte de coisa. Então hoje eu estou me dedicando a isso, em trabalhar com laser e tirar o sofrimento que eu puder das pessoas. Esse é o meu objetivo. Eu fui casada, sou divorciada viúva, porque depois de divorciada, meu ex-marido, há dois anos atrás ele faleceu, mas eu já era divorciada há mais tempo. Tenho três filhos e seis netos, ainda não tenho bisneto, mas não vai faltar muito tempo, porque minha neta mais velha já tem 14 anos, né? Daqui a pouco eu já sou bisavó. Mas eu sou muito feliz, eu moro sozinha, vivo sozinha, eu e Deus, né? E os filhos, e os amigos, e a família. Então não estou sozinha. Não estou sozinha. Sozinha, sim, de ter um marido, não, né? Vivo muito bem assim, já vivi muito intensamente. Em relação à religião, eu nasci em família católica, eu sou católica, praticante mediana, não sou fanática por nada, tenho o maior respeito pela religião de qualquer um, da política também, não discuto, não me meto, sou bem assim, independente, não gosto que ninguém se meta na minha vida e não me meto na vida de ninguém. Cada um tem seu espaço. Estou viajando com a minha irmã, uma coisa que a gente faz sempre, a gente viaja bastante, hoje ela não está bem, passou mal, alguma coisa que ela comeu não fez bem, até dei um remedinho para ela, para enjoo e ela está dormindo ali atrás. Mas a gente vive bem, é muito feliz e para mim o que importa é isso, ser feliz, ser feliz. E ser feliz depende de você, não depende de ninguém que está ao seu redor. Como eu conheci a VPI, a mesma coisa igual a maioria. Eu queria viajar e queria vir para a Turquia. Aliás, eu quero parabenizar o Guia, porque eu sou louca por história. E se alguém acredita em outras vidas, eu acho que um dia eu vivi por essa área, por aqui. Porque eu tenho facinho, sem medida, por essa coisa do Oriente, da Turquia, essa história. E parabenizar porque ele domina com tanta maestria a história e ele tem uma capacidade de síntese tão fantástica que ele resume mil anos de história em meia hora. E todo mundo compreende. Então eu quero parabenizar e eu estou muito feliz de tê-lo como guia. Em relação ao VPI, eu também gostei muito. Salva de pão para o nosso dia! Viva Timur! Viva Timur! VPI, VPI! VPI, viagem! Viagem conosco! Então, eu estou encantada. Falei ontem com a Madalena. Não é por esse depoimento. Falei ontem para elas. Estou muito encantada com a qualidade do serviço que a VPI vem prestando. O hotel que nós ficamos de primeiríssimo ali. Concordo com Dona Úrsula, quando a gente não tem que ficar pegando, se preocupando. Ai, quanto vai custar? Quanto eu vou pagar? Não. Está tudo o pacote? Maravilha! Vamos lá! As excursões, os lugares, isso me chamou muita atenção. Roteiro, muito lindo. Eu achei a gente ter a chance de conhecer as ruínas das igrejas do Apocalipse um negócio fantástico, porque eu amo história e até comprei uma bíblia quando falou das igrejas e fui ler o que que estava no Apocalipse que tem a ver com essas igrejas. Então, quero deixar claro que eu também não tenho nenhum inimigo. Sou uma pessoa talvez um pouco mais reservada no início, porque a gente acabou de se conhecer, mas depois a gente vira o capeta, né? No bom sentido. Não, brincadeira. Agradecer muito o VPI, gosto muito, tenho tido um bom conceito por conta de tudo isso. A Madalena é muito agradável, o Joelso muito agradável, muito preocupado. É como ela disse, é uma família e a gente se sente muito bem nesse seio dessa família. E uma coisa muito importante, apesar de eu não ter toda essa ênfase da religião, essa coisa da religiosidade é uma coisa que deixa a gente segura, que você sabe que ninguém vai se drogar, que ninguém vai te fazer passar um perrengue, né? De uma coisa desagradável, vai dar uma bacharia. Isso você pode ter certeza que não vai acontecer. Isso tem a ver com a religiosidade de vocês. A nossa, né? Porque eu também sou. Então, muito obrigada, Joelso. E, ó, quer passear? Vai na VPI. E viaja conosco.